Ele estava na praia com sua namorada, de repente ele acabou pegando uma espécie estranha de caranguejo Naquele momento ele se abaixou para tirar uma foto e foi ali que o pequeno monstrinho acabou atacando seu rosto Rapidamente ele teve sua face devorada, a sua esposa tentou tacar uma pedra, mas aquilo não adiantou O rosto dele já estava completamente destruído Após aquilo, a polícia acaba chegando no local Eles investigaram e perceberam enormes criaturas mortas em toda aquela região Após caminharem alguns quilômetros pela praia, eles chegaram até uma caverna e descobriram a origem daqueles pequenos caranguejos Naquela noite, vários deles já haviam chegado na cidade Um deles estava nessa festa, o homem não sabia o perigo que estava perto dele Naquele momento, o rapaz acabou se aproximando e foi ali que ele foi brutalmente atacado Aqueles caranguejos pré-históricos iriam matar todos que estavam naquela festa E ninguém conseguiria sobreviver